Está no ar, hein, parceirinho, é, irmão? Está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama, é, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode, toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, o negócio é o seguinte, América, Mineiro e Vasco, lá em Belo Horizonte, na Casa do América, ingressos foram colocados à venda, o Vasco anunciou, venda só online, adivinha? 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 Você queria ir no jogo, lá em Belo Horizonte, América e Vasco, mas não comprou ingresso ainda? Ah, irmão, então, ó, esquece, esquece, maluco, esquece, ingressos esgotados, ingressos de visitante, tá? Ingressos de visitante esgotados para essa partida entre América, Mineiro e Vasco, a torcida do, irmão, a torcida do Vasco é louca, maluco, é louca, pode ver, cara, todo estádio, pá, ingresso visitante, acabou, esgotado, ingresso visitante, esgotado, não adianta, irmão, não adianta, pode colocar jogo em qualquer lugar do Brasil que a torcida do Vasco vai invadir, ainda mais nesse jogo que é importantíssimo, né? É aquela sequência que eu estou falando aqui, Coritiba, depois América Mineiro e depois Santos, pega três partidas seguidas contra adversários diretos nessa luta contra o rebaixamento. Amanhã é o Coritiba, né? Coritiba já tem aí dois desfalques confirmados para essa partida contra o Vasco. Primeiro é conhecido o nosso, Bruno Gomes, é, Bruno Gomes tá com um entorce aí no tornozelo, não vai enfrentar o Vasco, é, Bruno Gomes, muita gente vai me criticar, mas eu achava ele bom jogador, tá? Muita gente, não, porque para, bigode, joga nada e tal, é um garoto bom de bola, empresário dele, caiu na mente dele, né? Saiu fora do Vasco pela porta dos fundos, foi para o Internacional, não deu certo, agora tá no Coritiba, tá daquele jeito, mais ou menos e tal, mas o Bruno Gomes, se tivesse sido lapidado, seria um bom jogador. Aqui no Vasco a gente, é, moeu, né, irmão? A gente moeu, muito jogador da base, muito jogador que não era para ter sido jogado no fogo, foi jogado no fogo esses anos todos, né? O Bruno Gomes é um deles. Você pode discordar, você pode também achar que o Bruno Gomes não joga nada, 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 mas não é minha opinião, né? Para mim, ele não jogar até é bom para o Vasco. Outro jogador que é desfalque do Coritiba é o goleiro Luan Poli, ah, irmão, sabe aquele goleiro que contra o Bahia, última partida do Coritiba, 4x2 Bahia, que o goleiro do Coritiba falhou quatro vezes, lembra disso? Foram quatro gols do Bahia com quatro falhas do goleiro do Coritiba, sabe esse goleiro? Ele não vai enfrentar o Vasco, irmão. Ele não vai enfrentar o Vasco, está fora por lesão. Pô, vou te contar, irmão, é brincadeira, hein, parceirinho? É brincadeira, o Bahia foi lá, teve molezinha, o goleiro falhou quatro vezes, o Bahia ganhou. Agora o Vasco em casa poderia pegar esse goleiro que está com a pressão enorme nas costas, mas não, o goleiro está lesionado, não enfrenta o Vasco. Quem vai enfrentar o Vasco é o Andrei, né, ex-volante do clube, também bom jogador, né, muito cuidado com ele ali fora da área. Ô, Zé Gabriel, você que está ali na volância, ali protegendo a defesa de cabeça diária, cuidado com esses chutes do Andrei, se der mole, o Andrei bate de fora da área e pode guardar. Tomara que não, né, irmão? Tomara que não. Expectativa alta, irmão, expectativa alta, inclusive do time, tá, com relação à torcida em São Januário. É a volta da torcida em São Januário, né, o Rossi hoje estava falando sobre isso, já falou com os companheiros que é loucura, que ele só pensa nisso na torcida em São Januário. Inclusive ele falou para o Medel que é loucura, loucurada, Medel ainda não viveu isso em São Januário. Ramon Dias e o filho dele, o Emiliano Dias, ainda não viveram isso em São Januário, aquela loucura da torcida. Cara, tenho certeza que vai ser casamento, pô, feliz, irmão, casamento feliz, a comissão técnica, esse time com os reforços, a torcida em São Januário, caldeirão lotado, ó! Vamos rumo aos três pontinhos, meu parceirinho, é, essa parada. Estou doido para ver também qual vai ser o time que o Ramon Dias vai colocar em campo. Vai colocar Michael e Medel? Será que o Léo vai jogar? Vai ser Léo e Medel? Como é que vai ser essa zaga? Meio campo para frente vai manter o time que venceu o Fluminense? Como é que vai ser? Como é que vai ser essa escalação? Também estou doido, irmão, estou doido para ver essa escalação do Ramon Dias. Parceiro, já deixa aqui seu palpite, irmão, para o jogo de amanhã, Vasco e Coritiba. Qual é o seu palpite? Coloca aqui nos comentários, ó, e aí curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu estou indo nessa, tá? Valeu! Saudação de vascaínas!